Fala galera, beleza? Eu sou o Márcio Greco e hoje estamos aqui em mais um vídeo de jogos antigos para o canal E hoje galera, estou trazendo não um top 10, mas um top 15 de jogos do Playstation 1, beleza? E assim como foi no vídeo anterior que eu vou deixar o top 10 de jogos do Nintendo 64 Que eu vou deixar o link aí no comentário fixado, aí nos comentários aí, beleza? Eu não vou estar fazendo uma seleção, um top 15 de jogos, melhores jogos do Playstation 1 Mas top 15 dos jogos que eu mais joguei e mais curti do Playstation 1, tá? Lá no top 10 de Nintendo 64 foi a mesma coisa, tá bom? Então a ordem segue os jogos que eu conheci e fui jogando, entendeu? Então, sem mais delongas aqui, roda a vinheta! Número 1 galera Crash Bandicoot Ou Bandicoot, eu não sei como é que se pronuncia Galera, esse jogo aqui, ele tinha uma série de 3 jogos, né? O primeiro, o segundo e o terceiro, eu joguei todos eles Tá? Era um jogo de aventura, no estilo Mario, Sonic, né? E o que o Mario era pra Nintendo e o Sonic era pra Sega O Crash era pro Playstation, pra Sony, entendeu? E era um jogo bastante divertido, bastante empolgante, tinha bastante desafio Era engraçado que o personagem aqui do jogo, o Crash, né? Ele é um marsupial, é uma coisa assim, eu achei que era um lobo, mas não E ele era engraçadão, sabe? Fazia umas piadas, assim Era divertido, era bem legal esse jogo aí Número 2 O jogo de corrida do Crash Galera, esse jogo aqui, eu não cheguei a jogar o Mario Kart Mas joguei esse daí, ó O joguinho de corrida do Crash Era bem legal também, porque esse aí eu jogava com meu irmão E tinha as mesmas brincadeiras, as mesmas palhaçadas que tinha no jogo normal E dava pra carregar bomba, dava pra... Tinha teletransportador, tu entrava, saia na frente dos teus inimigos Tinha coisa que acelerava o seu carrinho na pista Era muito show, era muito show e bastante viciante esse jogo aí Eu, meu irmão, meus amigos e meus amigos jogávamos muito, beleza? Número 3 Tekken 3 Esse aí, galera, foi um dos poucos jogos de luta Que eu joguei no Playstation 1, tá? E... Era muito legal o jogo 3D, né? E... Tinha vários personagens diferenciados, né? Tinha uns lutadores de artes marciais Tinha um lutador de luta livre Tinha até um capoeirista, galera Galera, brasileiro Que... Que tava ali Tinha um motoqueiro, enfim Tinha um cara que era lutador de luta livre E usava uma máscara de... De... De onça De... De leopardo, não sei Tinha um samurai tecnológico Tinha até um panda gigante que você controlava Era muito show esse jogo aí Número 4 Medalha... Medal of Honor Eu ia falar aí em português Medalha de Honra Esse, galera, foi um jogo lançado por Playstation 1 Eu joguei o primeiro e o segundo também E basicamente era um jogo de tiro da Segunda Guerra Mundial Mas... Diferente do 007 GoldenEye do Nintendo 64 Aqui você tinha... Tinha missões estratégicas Que mostram o documento, assim, pros alemães, no caso Tinha cães aí, ó Que vinha e perseguiam você Era bem bacana, bem bacana, assim, pra você... Até conhecer a história da Segunda Guerra Mundial, sabe? Que eu não conhecia muito na época que eu joguei esse jogo aí Enfim, muito bom a série Né, do Medalha de Honra Não só no Playstation 1, mas Nas continuações seguintes, né? No Playstation 2, no computador, enfim Número 5 Castlevania Galera, eu... Esse jogo aí foi o primeiro Castlevania que eu joguei na vida Tá? Foi no Playstation 1 Eu, infelizmente, não consegui zerar esse jogo aí Mas fui bem longe até E quero ver se futuramente em alguma live aqui do canal Eu não trago... Eu não trago aí uma live aí Fazendo uma gameplay com esse jogo aí Um jogo bem bacana, bem... Tem um pouco de gore, assim, também Bastante assustador Vamos ver se a gente traz numa futura live aí, beleza? Número 6 GTA 2 Sim, galera Todo mundo conhece o GTA, né? Desde o primeiro que foi lançado pra computador Pra Playstation 2 Depois também teve o... O Vice City, né? O... O GTA San Andreas e tudo mais Mas, vocês não sabem Que, né? Esses aí são... Esses que eu mencionei são o 3, o 4, né? E o 5 Tem o GTA 5 hoje em dia também Mas o GTA no começo era assim como vocês estão vendo aí na tela aí, galera Tirando aí as Custicene, né? Os filmezinhos aí O jogo mesmo era aquilo ali Eram os carrinhos vistos de cima E você aí, ó Você andando com um personagem assim com a vista aérea Né? Não era como é hoje o GTA Cheio de detalhes, coisa assim, né? Mas igual você corria da polícia Fazia missões, era bem bacana Tá? Então... Pra você que gosta do GTA Tá aí um pouco de história aí pra você Eu só joguei o segundo, não joguei o primeiro, tá? Então, basicamente é isso aí Pra você conhecer Número 15 Número 15 Número 7 Chrono Cross Tá aí galera, um jogo de RPG que me marcou bastante no Playstation 1 E eu joguei muito Não cheguei a zerar, quase, quase cheguei Se no Nintendo 64 o jogo de RPG que mais me marcou foi o Zelda Ocarina do Tempo Ocarina of Time No Playstation 1 foi esse daí Eu sei que foi lançado a primeira versão dessa série pro Super Nintendo Mas lá no Super Nintendo eu não joguei Eu já cheguei jogando direto essa daí Muito bacana, muito viciante A trama do jogo é muito envolvente Cada personagem com a história bem elaborada, bem contada E os vilões também bastante enigmáticos Show de bola, show de bola Tá, recomendo Caso você não conheça o jogo aí, tá Conhecer aí, tá É outro jogo que também eu posso trazer em futura live aí do canal Tá Então fica aí, Chrono Cross pra vocês Número 8 Harvest Moon Back to Nature Acho que é assim que se fala Esse galera é um jogo de fazendinha Que você Que você cuida de uma fazenda, né Você planta, você cuida de animais e cria animais e tudo mais Explora a montanha, traz de recursos e compra, administra dinheiro E também faz amizade com o pessoal do vilarejo Tem meninas pra você casar, né Eu todos são cinco, se eu não me engano Meninas E você pode expandir a sua casa, o celeiro e tudo mais É muito divertido esse jogo aí Eu passava horas e horas de madrugada jogando Né Muito show mesmo Também é um jogo bacana aí pra gente trazer pra alguma live futura Ok Número 9 Spider-Man, o Homem-Aranha 1 e 2 Galera, esse jogo aí foi o primeiro jogo de super-herói que eu joguei no Playstation 1 Tá É um jogo bem bacana de porradaria, né Eu já tinha jogado jogos de super-heróis em outros consoles, né Mas nesse aí foi a primeira vez que eu joguei em 3D, assim, muito bacana Muito show, mundo aberto, assim Eu podia ir pra qualquer parte da cidade Eu achava isso muito show, tá ligado E aí tá aí o jogo do super-herói Do super-herói Do super-herói Do super-herói, eu ia dizer Do Homem-Aranha, beleza Número 10 Resident Evil 2 e 3, galera Galera, o Resident Evil acho que é mais conhecido por todos vocês aí, né Da nova geração, tem bastante A série continua até hoje Mas no Playstation 1 nós tínhamos o Resident Evil 2 e 3 Eu joguei os dois, tá E eu tinha medo, galera Eu tinha medo e deixava mais o... Apesar de ser maior de idade, eu tinha medo e deixava mais o meu primo jogando, sabe E eu ficava assistindo de longe Mas depois eu acabei jogando também Perdi o medo e zerei os dois jogos, tá Muito show O terceiro tinha o Nemesis, né Que ficava stars atrás da gente Era muito legal, era muito show Número 11 Mortal Kombat 4 Como eu dizia, né, galera O Tekken 3 foi um dos poucos jogos de luta que eu joguei no Playstation Playstation 1 ao lado do Mortal Kombat 4 Jogos de 3D Né, eu não cheguei a jogar muitos Acho que foi só esses dois aí no Playstation 1 É, acho que só foi esses dois aí mesmo, tá E os outros eu... Outros jogos eu não joguei não Mas era muito show, era muito legal também O primeiro jogo 3D da série Mortal Kombat, né Número 12 Sub-Zero O jogo do Sub-Zero Eu falei jogo do Sub-Zero, galera Porque era assim que a gente chamava Mas era Mortal Kombat mitologia Sub-Zero Entendeu o nome certo Era um jogo solo, né Tipo... É, um jogo de aventura Meio RPG com Sub-Zero Na época não fez muito sucesso Mas hoje em dia é bastante cult Esse jogo aí Tinha... Era bem legal que você percorria o... Você perseguia o Scorpion E... Enfrentava chefes Dos elementos da natureza Terra, água, fogo, vento Enfim, era muito show All new MK characters Awesome new allies Bad news bosses And savage sub bosses MK Mythologies Sub-Zero From Midway Número 13 Dino Crisis 2 O Dino Crisis Esse, galera Era um jogo de tiro Que você enfrentava dinossauros Só que diferente do Turok Do Nintendo 64 Esse era dinossauros Literalmente Não eram mutantes Entendeu? É... Dinossauros Do jeito que a gente conhece No Turok era um mutantes Aqui não Você enfrentava Deinonychus Alossauros Tiranossauro Também tinha o Giganotossauro Enfim Era muito... Muito show esse jogo aí Cheguei a zerar esse jogo aí, galera Enfrentei o chefão final Giganotossauro Número 14 Metal Gear Solid, galera Esse jogo foi um dos mais interessantes Que eu joguei no Playstation 1 Tá? Era um jogo de... Steel que se diz, né? Ou seja, não é simplesmente Pegar uma arma e sair matando todo mundo Você tinha que... Sorrateiramente Entrar nos lugares E... Sair sem ser detectado Né? Ou passar pela fase Sem... Sem chamar a atenção do inimigo Claro, eventualmente Você ia por trás Quebrava o pescoço de alguém Né? Dava uns tiros ali Tudo, mas... Sempre que isso acontecia Era bem complicado Então a gente evitava E ficava mais nas sombras Tinha os chefes especiais, né? O revólver Ocelote E... Entre tantos outros Tinha também o... Psycho Mantis Se eu não me lembro Esse era o nome do cara Se estiver errado Eu vou botar aí na tela, tá? Muito bom Muito bom mesmo Esse jogo aí Número 15 Road Rush Jail Break Esse galera Era um jogo de moto De motoqueiro Meio punk Meio... Meio rock Meio louco Eu adorava esse jogo aí Né? Eu, meu irmão Jogava bastante Meus amigos também Era muita adrenalina Muita loucura E... E era engraçado também Os tombos E tudo mais E... Enfim, né? É um jogo que... Até hoje eu tenho Pra jogar aqui Às vezes Quando eu estou Meio entediado Podemos fazer umas brincadeiras Em live Futuramente Com esse jogo aí Tá bom? Então é isso, tá galera? Eu vou me despedindo Por aqui já Tá? Vou pedir pra vocês Deixarem bastante like Nesse vídeo Porque deu trabalho Juntar 15... 15 jogos Pro vídeo Eu ia fazer só um top 10 Mas o Playstation 1 Eu joguei muitos jogos dele Porque os CDs eram baratos E era fácil conseguir os jogos Entendeu? Ao contrário do Nintendo 64 Então... Eu vou pedir pra vocês Deixarem muito like Nesse vídeo Tá? Compartilhar ele Nas suas redes sociais Se inscrever no canal Caso não seja inscrito Considere essa possibilidade E ativar o sininho Pra receber todas as notificações De vídeos novos Aqui do canal Tá bom? E é isso aí, tá galera? Aguardem aí Os próximos vídeos aí Tá? O próximo top 10 Aí vai ser top 10 mesmo De jogos antigos Vai ser o do Playstation 2 Top 10 de jogos Do Playstation 2 Depois top 10 de Jogos de computador Tá? E aí encerra A nossa série de jogos antigos Só em live Que a gente vai jogar daí Fazer live Que a gente vai fazer Com jogos antigos Tá bom? Então é isso galera Um forte abraço pra vocês E até o próximo vídeo Get out of the way I blew you away Spaz You suck You should be kidding